Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Neste vídeo eu irei tratar do conceito de autognose no pensamento de Wilhelm Dilltey. Dilltey foi um importante filósofo alemão do século XIX e teve uma obra bastante fragmentada, o que dificultou colocá-lo dentro de um sistema. Na verdade, o Dilltey nem pretendia isso, ele não pretendia a sua obra como os antigos e elaborados sistemas metafísicos. Então ele vai se preocupar muito mais com as ciências do espírito e também com a filosofia da história. O Dilltey flertou tanto com o positivismo quanto com o neocantismo no sentido da negação da metafísica enquanto ciência. E embora ele tenha sido editor de algumas obras de Kant para a Real Academia de Ciências de Berlim, ele na verdade seguiu uma linha muito mais hegeliana nesse sentido da filosofia da história. Então o Dilltey vai dizer o seguinte, há que se distinguir aqui o objeto das ciências da natureza, das Natua Wissenschaften, e também das ciências do espírito, as Geistes Wissenschaften. E ele dirá que o objeto de cada um é distinto, não são dados da mesma forma. E na verdade, o objeto das ciências do espírito, eles são dados exatamente por uma apreensão interna. É uma apreensão interior, que ele vai denominar então de autognose. Eu quero ler um trecho aqui para vocês, para tornar isso um pouco mais claro, tá? Então, o que diz Dilltey acerca do que é a autognose? A autognose, então, é um conhecimento das condições da consciência nas quais se efetua a elevação do espírito à sua autonomia mediante determinações de validade universal. Isto é, mediante um conhecimento de validade universal, determinações axiológicas de validade universal, e normas do agir segundo fins de validade também universal. Então vejam, né? Essa elevação do espírito à sua autonomia mediante a determinação da validade universal. Lembrem que a consciência aqui, nessa corrente hegeliana, né? Ela tem, na verdade, de tomar em conta a história. E, por isso, aqui se traça um paralelo. Assim como Kant pretendeu ali uma crítica da razão pura, o Dilltey vai procurar fazer uma crítica da razão histórica. E, com isso, então, chegar a essa autognose, ou Selbstbezinung. Então, aqui se dá, digamos assim, a autognose, essa apreensão interna dessa ciência, que são as ciências do espírito. Duas obras importantíssimas, eu penso que seja importante vocês lerem para compreenderem a obra do Dilltey de uma forma mais completa, né? A Essência da Filosofia, de 1907, que saiu aqui pela editora Vozes. E essa aqui, A Teoria das Concepções de Mundo, que saiu pela edição em 70, essa obra de 1911. Então, digamos, com essas obras em mãos, eu creio que vocês tenham condições de compreender muito melhor o pensamento do Dilltey aqui, embora, como eu disse lá no início do vídeo, ele não tenha uma obra tão sistemática quanto outros autores ali do século XIX. Ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se não são assinantes do canal ainda, aproveitem e assinem o canal, assistam aos outros vídeos, se gostarem, curtam, compartilhem, e também, por favor, comentem, que é para o YouTube entender que o vídeo é relevante, e assim, espalhar o vídeo para mais pessoas. Ok? E não esqueçam de seguir o meu perfil lá no Instagram, onde eu também faço publicações sobre filosofia. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.